A sua entrega é total, você não pode mais adiar. Jesus chegou ao seu coração, chamou por seu nome e você atendeu. Algumas lágrimas vêm, que vão lavando qualquer demor. O Santo Espírito está aqui, me abraça e lhe diz o quanto esperou. Sua vida vai desabrochar, vai sorrir, vai cantar. Começando aqui, por todo o sempre, o amor de Deus vai acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a pagar, Deus vai amparar. Seu amanhã me trouxer, tem muito vida de pesar. Jesus ao seu lado vai estar, pra completar o que começou. Sua vida vai desabrochar, vai sorrir, vai cantar. Começando aqui, por todo o sempre, o amor de Deus vai acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a pagar, Deus vai amparar.